Marcas que as vítimas podem levar para o resto da vida. É o que vamos saber daqui a pouquinho. E tem mais destaque chegando nessa edição. Vamos conhecer também o trabalho desenvolvido pela Associação Integrada Mães de Autistas, que funciona há cinco anos e atende pouco mais de 270 famílias. E mais uma receita versátil e deliciosa para encher de sabor seu fim de semana. E aí, gostou? Então não sai daí, que o Sal de Você está só começando. A cada minuto, uma mulher é agredida aqui no país. Uma violência verbal e emocional deixam marcas profundas a uma vítima de violência doméstica. E como identificar os sinais de que esse crime afetou a mulher? É o que a gente vai conferir agora. No Brasil, a cada quatro horas, uma mulher é vítima de violência doméstica. Aqui na Paraíba, nesse ano de 2023, já são mais de 10 mil medidas protetivas que são emitidas pelos órgãos da Justiça. É algo muito preocupante. Mas ainda fica aquela questão, uma pergunta que todo mundo faz. Tem como evitar essa agressão? Tem como a gente identificar os primeiros sinais do agressor? Com base nisso, nós viemos tirar as nossas dúvidas com a psicóloga doutora Maiara Almeida. Está aqui comigo. Maiara, há uma preocupação a respeito dos primeiros sinais, identificações de que estamos convivendo com um agressor. Tem como a gente observar isso? Sim, Sabrina. Tem como. Embora seja delicado, nem sempre muito claro. Mas é importante que a gente comece a perceber esses sinais para evitar que as situações piorem. Então, alguns sinais, eles podem ser discretos, mas eles existem. Como, por exemplo, aumentar o tom de voz, diminuir o valor da mulher dentro da relação e fora da relação, diante de família, diante de amigos. Ou seja, a gente não está falando necessariamente de uma violência física, mas uma violência verbal, uma violência moral, que diminui, que coloca aquela mulher num lugar de pequenez, quando, na verdade, isso não deve acontecer. Nesse caso, até chegar à agressão, esses sinais podem desencadear mesmo algo que a mulher pode estar observando e tentar evitar. O que você recomendaria para não entrar em atrito com o possível agressor? Como que a gente poderia ter um comportamento para evitar, de fato, a agressão? Olha, eu sempre sugiro para as pessoas com quem eu converso, pacientes, pessoas dos meus vínculos, que a gente sempre tenha rede de apoio. Então, a gente conversar, contar o que está acontecendo, registrar e informar que está com medo, que tem alguma coisa que não está legal, né? Porque no nosso íntimo, a gente sente que aquela pessoa está tendo um comportamento que não nos favorece ou que nos deixa desconfortável. Agora, Mayara, também tem um outro questionamento. Nem sempre as mulheres conseguem identificar que estão convivendo com o possível agressor. Às vezes, inclusive, é muito comum colocar à disposição de que, ah, é o jeito dele. Como é que eu posso estar lidando com essa situação? Sim, esse comentário é muito bom colocado, porque a gente ainda vive numa sociedade que é regida por um machismo muito grande, onde o homem é forte, ele tem o poder, ele fala alto e grosso, e a mulher tudo é o contrário, né? Então, a gente precisa entender que isso precisa ser desfeito, né? A gente tem crianças nascendo, meninas crescendo, né? Então, mulheres estão aí entrando nesse nosso mundo. Então, a gente precisa começar a desconstruir esse movimento que um dia começou, que ainda persiste, e a gente precisa organizar isso de forma melhor para oferecer outra realidade para as pessoas, para as nossas mulheres, né? Para nós mesmo, porque eu sou mulher e estou falando sobre isso. Então, é importante que não se perca de vista, né? Que há um caminho que é possível organizar, mas que é preciso que a gente tenha essa rede de apoio, que a gente ouça bem essas informações que chegam até nós para que essa mudança possa acontecer. E você também já deixa outro gancho para a nossa pergunta. Doenças. Esse ambiente pode trazer doenças. Que tipo de doenças são mais comuns a acontecerem nesses ambientes que têm retratos de violência doméstica? Muito. É um efeito dominó. Por isso que é importante que a gente observe e, de fato, intervenha, né? É uma questão humana e social. Todos nós somos responsáveis. Violência contra a mulher, a gente mete sim a colher. E todos os outros instrumentos que forem necessários. Então, as doenças que podem e que acontecem, geralmente, né? A partir desse nível de estresse, além das marcas físicas, as marcas psicológicas que são esses adoecimentos, né? Como depressão, um estresse muito profundo, transtorno de estresse pós-traumático. Então, traumas estão aí sendo acontecendo e cultivados e esse tipo de cultivo não é uma coisa legal, né? Então, a gente precisa realmente intervir. E essa intervenção tem que vir com a rede de apoio, com o psicólogo, com todos os instrumentos de saúde que a gente tem disponível. É algo que a gente realmente tem que conversar e tem que colocar à disposição de vocês aí de casa essas informações. E há uma preocupação com relação à depressão. Porque muitas mulheres, quando chegam em determinadas situações de violência doméstica, elas perdem a graça, elas perdem o sentido da vida e muitas delas acabam adoecendo mesmo. Mas a depressão está muito ligada a esses questionamentos de desequilíbrios familiares. Como é que o psicólogo entra nesse papel aí para tentar ajudar esse quadro familiar, Mayara? Muito interessante, porque muitas vezes o profissional, ele é a principal rede de apoio. Às vezes a família não pode ou não quer ou não consegue ajudar. Às vezes os amigos também não se sentem seguros e à vontade. Então, muitas vezes a mulher procura o psicólogo, vai contar as situações e o psicólogo acaba sendo o primeiro a saber. Então, também é um profissional responsável a fazer a denúncia e a proteger a mulher diante dessas situações, né? Para a gente finalizar, Mayara, além dos meus agradecimentos, eu gostaria que você, junto ao pessoal aí de casa, desse orientações e dicas para a gente ter uma família mais equilibrada, um ambiente de relacionamento mais equilibrado. Hoje, todo mundo sonha em ter um bom casamento, ter um bom namoro, um bom noivado, passar por todas essas etapas sem ter o quadro da violência doméstica. Quais são as orientações? E, meu, muito obrigada. De nada. Bom, é importante que a gente lembre que a comunicação, ela é sempre transformadora, né? Aquilo que se fala pode atravessar a gente de diversas maneiras. Então, que a gente cuide daquilo que a gente diz para que aquilo que o outro escuta também possa ser bem recebido, né? Então, é uma troca que precisa acontecer de forma justa e equilibrada, que a gente insista nessas trocas agradáveis. E agora a gente vai falar de algo muito bom. É o Interna Fácil. É um sistema que os clientes da Unimed João Pessoa têm acesso, que busca agilizar a hora da internação. Confira como funciona. Cuidado Unimed João Pessoa é para todas as horas, até para aquelas em que você e o seu médico podem programar sua cirurgia. É, conheça o Interna Fácil, o sistema online que agiliza sua internação para cirurgias eletivas no Hospital Alberto Urquiza Vanderlei, com check-in sem sair de casa e todo o conforto do maior plano de saúde. Acesse unimedjp.com.br e saiba mais. Unimed João Pessoa, responsável técnico doutor Fulvio Petruzzi, CRMPB 5167. A gente vai para um breve intervalo comercial e voltamos já, mas não sai daí, porque o próximo assunto é sobre trombose. Tem dúvida? Então fica com a gente. Saúde e você. Oferecimento Unimed.